Eu já tentei de tudo pra te dar 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 S10 The Boss Eu já tentei de tudo pra te dar 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 Vai pro piseiro É isso mesmo Vai que bate Vai saber notícia a mim Tô ficando as dades Escuta, vai carai Vai ser V4 Minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Vou só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Vou só pra tu me ver feliz pra me dar de superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Valdo Castilho é sem caô, tudo é festa Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar E assim ó Oi, vai saber notícia minha em todo canto astral Vai caralho Ou vai receber foto minha em no seu WhatsApp E aí Dom Não vou te dar um gostinho de não, tem notícia minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Muito obrigado! Valeu meu Dom! Muito obrigado! S10 The Boss É o swing do E.B.A. E o Japãozinho da Cachoeira é meu patrão É o Japãozinho com braço dos paredão A mão do B.B.B. E me diz onde é que você tá E manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer E eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabe que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Valdor Castilho É o Zuliei das modas E o Japãozinho da Cachoeira é meu patrão Tamo junto Japãozinho Simbora Mateuzinho Baby diz onde é que você tá E manda o endereço que eu tô indo aí te ver Olha que fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar pros meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabe que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o Swing DMA É o Japãozinho e o Maturzinho É o Maturzinho Pra tocar nos paredes Amor no beat Eu vou matar vontade S10 The Boss E era pra surra de cama Sinela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o seu corpo Ela é o copo que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, sentada gostosa Senta, senta Não é nada Senta, senta Senta, senta Descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta Não é nada Senta, senta Não é nada Senta, senta Senta, senta Senta, descarada E era pra surra de camassa nela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu esboço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o corpo que eu quero levar Valdo Castilho é sem caô Tudo é festa Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada É Zé Baqueiro Original Zé Baqueiro Original Zé Baqueiro Original Saímos com raiva um do outro Mas ficou saudado no quarto Ela usa isso contra mim Não pode me ver bem que ela posta um videozinho Dançando e falando assim Peraí, 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 peraí Grava a tela aí, grava a tela Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba tremendo, subindo e descendo Isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás Esse cabelo aqui cê não puxa mais, entendeu? Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba tremendo Subindo e descendo Isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás Esse cabelo aqui cê não puxa mais, entendeu? E a legenda é o que mais judia A gente já tentou se assumir Mas deu errado Saímos com raiva um do outro Mas ficou saudado no parto Ela usa isso contra mim Não pode me beber Que ela posta o vídeo Esse é o DJ Valdo Castilho, mané Peraí, peraí, peraí Grava a tela, filho, vai, grava a tela Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba tremendo Subindo e descendo Isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás Esse cabelo aqui cê não puxa mais, entendeu? Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba tremendo Subindo e descendo Isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás Esse cabelo aqui cê não puxa mais, entendeu? Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Curte corte e cortaria Bárbara lábora lábora e santa brava Mas isso é Uma cachorra S10 Debox Com boa aventura Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate 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 Minha mão bate Minha mão bate 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 Minha mão bate Mas isso é uma cachorra Com barba na labre Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Valdo Castilho é sem caô, tudo é festa Bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito 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 Joga a bunda e teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Bate, bate, bate Minha mão bate Bate, 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 me ama ou bate? Chamando o piseiro do papai S10 The Boss E a cama vai se encontrando, vai se atirar Pra todo o meu corpo, quero é você Assalto perigoso, sem defesa, foi golpeado Baby, você fez um furto, baby, e meu coração tu roubou Amor, ninguém vai me entregar em prato Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Amei, já amei, é assim que eu te vi A mira em mim do foco, eu tiro e você acertou Baby, você fez um furto, baby, e meu coração tu roubou Amor, ninguém vai me entregar em prato Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Você fez um furto, baby, e meu coração tu roubou Amor, ninguém vai me entregar em prato Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Me roubou, baby, o meu amor Junto meu coração tu roubou Me apaixonei com bandido, com bandido Assalto perigoso, sem defesa, foi golpeado Esse é o DJ Val do Caxelho, mané Tchau. 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 Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é um retoque total Vou transformar o seu asco em haste final Agora não tem jeito Tentar uma cilada cada um Se você for mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Totalmente mixado por um dos melhores DJs do som automotivo do Brasil Valdo Castilho Diz se eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Só luz de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu asco em haste final Agora não tem jeito Tentar uma cilada cada um Se você for mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem, 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 vem Trafa na posse S10 The Boss Chama no Zoom da um coxo Trafa na 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 fondo Tá, tá, tá acontecendo, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo Na camisa 10 aí pro Chris Point do funk porque ele merece, esse der meu respeito Hey 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 Ai Ос... Você é o ligando flash do celular Mas esse eu volto castilhe o caralho, o sol não sai brava Chama, Chama Então, dá um пост Trafa na poste Tá, tá, tá acontecendo Tá acontecendo É bunda subindo É bunda descendo É bunda subindo É bunda descendo É bunda subindo É bunda descendo Tá acontecendo Tá acontecendo É bunda subindo É bunda descendo Na camisa 10 aí pro Cris Ponte do Funk Galera do som, automotivo O seu canal de música Vem, 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 vem Tu joga pra trás Tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile Te sarra piroca S10 The Boss No pique, no pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca No pique BBB No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete No pique BBB No pique BBB Tu já sabe o macete Tu joga pra trás Tu costa em costa Tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile Que te sarra piroca DJ do baile Não pique BBB No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Valdir Castilho, recém-caô, tudo é festa DJ do baile que sarra pirata DJ do baile que sarra pirata DJ do baile que sarra pirata Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa em costa, costa em costa, costa em costa, costa em costa A xereca pisca DJ do baile que sarra pirata A xereca pisca 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 A xereca mu . A xereca pisca E a xereca pisca A xereca pisca Esse é o DJ Valdo Castilho, mané. Tô indeciso, namorando noivinha. Só que as tuas também é minha amiguinha. No golfe topado, tô cheio de maldade. Quero afinidade. A grande paz, depois de rolar não vai se tornar. Pra amizade continuar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. Alada. Letra do carro, atrás do bailão. Duas blogueirinhas famosinhas do mundão. Atra do cara, eles vêm pelas letras do carro de cotão. Ó, 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 ó. Cade, não fez? Ó, ó, ó. Cade, não fez? Faz o que a luta da sua mãe, eu nunca fez. Cade, não fez? Faz o que a luta da sua mãe, eu nunca fez. Cá, 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 cá Vá uma vez, uma vez Que faz o que a louca da família não fez Uh, uh, caval Aca-te-pa-te-pac-e-pac-e-pum Aca-te-pa-te-pac-e-pac-e-pum Güren, bum, Быren, bum, Reden, bum, Reden, bum, Reden, bum, Reden, bum Pererê Chega o ar dos cachorro Faz o que a louca da família nunca fez Cá, 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 cá Faz o que a louca da família nunca fez Uh, uh, uh Leda, bechal, atrás bailão Boas blogueirinhas famosas donau Atra do bairro eles vêm pelas netas do carro de botão O famoso mundo Onde tudo é nenhuma Aqui vou ganhar essa foto e ela tem E é mais uma do John John Não tem jeito S10 The Boss Jama na frente do Natan, hein? Aê Natan, avistou? Depolê, depolê, vem jogando budinha Piranha, atacando a budinha Vem, vem jogando a budinha Vem, virão e atacando a budinha Vem, mulher, vem jogando a budinha Ela tá trebidão, ela tá rajadão Então já que esse bundão Só vai ganhar só pro radão Então já que esse bundão Só vai ganhar só pro radão Então já que esse bundão só vai ganhar sua porrada Então já que esse bundão só vai ganhar sua porrada Ela tá turbidão, ela tá rajadão Ela tá turbidão, ela tá rajadão Tá turbidão, ela tá rajadão Tá rajadão, esse bundão Valdo Castilho é 100K.O Tudo é festa Vem com o Natan, vai te fazer o carinho Joga a xeleca e tal, toca a cozinha Vem com o Natan, vai te fazer o carinho Joga a xeleca e tal, toca a cozinha Vem com o Natan, vai te fazer o carinho Aê, é o Natan O bagulho vai ficar doido, porra DHEK Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Vem jogando budinha Vem piranha pra cana, budinha Vem mulher, vem jogando a budinha Vem piranha pra cana, budinha Vem mulher, vem jogando a budinha Ela tá turbidão, ela tá rajadão Ela tá turbidão, ela tá rajadão Tá turbidão, ela tá rajadão Tá rajadão, pense por não Ela tá turbidão, ela tá rajadão Ela tá turbidão, ela tá rajadão Tá turbidão, ela tá rajadão Tá rajadão, pense por não S10 The Boss O DJ Valdo Castilho faz o baile e pega fogo Ela bate com a bunda no chão e se to reclamar ela bate de novo Ela bate com a bunda no chão O DJ Valdo Castilho O DJ Valdo Castilho Ela bate com a bunda no chão Ela bate com a puta no chão Eu estou reclamando, ela bate de novo Baixo, 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 pão Chamo teu fúrgulo, mal vai dar Baixo, 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 pão Vai chupando, vai chupando Chamo o teu foco e a mão vai dar Vai chupando, vai chupando Vai chupando, vai chupando Vai chupando, vai chupando Chamo o teu foco e a mão vai dar A God is his mind Why you try to hide Don't you know you got it all I'm know O DJ Valdo Castilho faz o baile e pega fogo DJ Valdo Castilho faz o baile e pega fogo Ela bate com a bunda do chão, eu tento reclamar e ela bate de novo Bate com a bunda do chão, eu tento reclamar e ela bate de novo O DJ Valdo Castilho, o DJ Valdo Castilho, o DJ Valdo Castilho Ela bate com a bunda do chão Bate com a bunda do chão, eu tento reclamar e ela bate de novo Bate com a bunda do chão S10 The Boss Mas esse eu vou do Castilho, caralho, só lançar A revida o Val do Castilho, novinha, pega a visão Olha só, vem cá gatinha, arremexendo o popozão O DJ aperta o prêmio e você pega a visão Bota, bota, bota a mão no joelhinho, vai descer no pé pegão Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Vai descer, sai, descer, sai, descer no pé pegão Vai, vai descer, sai, descer, sai, descer no pé pegão Vai, vai até o chão, vai, vai até o chão Vai, vai até o chão, vai, vai até o chão Bota a mão no joelhinho, vai descer no pé pegão Feeling my way through the dark Got it by beating hard I can't tell where the journey will end But I know where to start What I know What I know What I know What I know A revido, Valdo, Caxilho, novinha, pega a visão Olha só, vem com a gatinha arremexendo o popozão O DJ aperta o play e você pega a visão Bota, 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 bota a mão no joelhinho Vai descer no pé pegão Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho O joelhinho, o joelhinho Vai descer, 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 descer no pé pegão Vai, vai descer, 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 descer no pé pegão Vai, vai até o chão Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube O joelhinho vai descer no pé pegão Eu já tentei de tudo pra... Muito bem, rapaziada Rapaziada Sejam todos bem-vindos ao CD O seu canal de música no YouTube 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.